Fala mestre, tranquilo? Hoje falaremos mais um pouco sobre Blue Proto. Contudo, esse vídeo daqui será o estilo FAQ, ou seja, Frequently Asked Questions, ou em português, dúvidas frequentemente perguntadas, ou também perguntas perguntadas toda hora e todo santo dia. Contudo, antes de começarmos, mas ainda não conheço, eu sou o Caolio do canal Caolio Gameplay. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Afinal, é algo rápido, fácil, de graça e que ainda vai te deixar por dentro de tudo que acontece nesse game. Vale ressaltar que caso tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Afinal, o vídeo bom merece ser compartilhado. Dito isto, bora começar! Primeiramente, vamos começar com o dispositivo que rodará o game, qual seja o computador. E com isso, eu quero dizer que não, ele não vai sair para consoles e nem para dispositivos móveis. Aparentemente, algumas pessoas viram em sites, que não convém citar nomes, que anunciaram que o Blue Protocol também sairia para consoles e para dispositivos móveis. E não, eu sinto muito, mas até a gravação desse vídeo, o nosso precioso Blue Protocol somente sairá para computadores. Não importa qual site, muito menos qual criador de conteúdo tenha falado isso. A única fonte 100% precisa sobre esse tópico é o site e o Twitter oficial do game, pois ali é anunciado que de fato o game terá. Lá não tem nada falando de consoles e dispositivos móveis, é porque até o momento o game só estará disponível para computadores mesmo. O segundo questionamento advém de requisitos. E bem, para tirar essa dúvida, já vou colocar aqui na tela os requisitos mínimos para que você possa o jogar. Que no caso é ter um sistema operacional Windows 8.1 ou Windows 1060 bits, processador Intel Core i3, 8 GB de memória RAM, placa gráfica NVIDIA GeForce GTX 660 com 2 GB de RAM integrado, ou AMD Radeon R7 370, também com 2 GB de RAM integrado. Possuir também 20 GB disponível na memória interna do seu HD, ter uma tela com pelo menos a resolução 1280x720, e ter DirectX 12, além de claro, conexão com a internet. Com o insuposto, aconselho você a ver o seu sistema operacional e fazer um paralelo. Por exemplo, seu Windows 8 de 32 bits, então não roda. Seu processador é Intel Duo Core, não roda. Você tem 2 GB de memória RAM, então não roda. Sintetizando então, tudo que estiver muito abaixo dos requisitos mínimos, o game não vai rodar no seu computador. Agora, se o mesmo estiver com as peças, por assim dizer, mais ou menos iguais aos requisitos mínimos, então ocorre a chance de rodar o game sim, porém na faixa aí de uns 30 FPS. Consequentemente, se estiver muito acima dos requisitos mínimos, então é óbvio que o game vai rodar no seu computador. O terceiro tópico é sobre lançamento, e para adiantar a sua vida, não temos uma previsão de lançamento, e muito menos uma fase beta pela frente. Ao menos não conforme as informações oficiais, e reforçando ao site do item do game. Mas se mesmo assim você precisa de uma data para ficar feliz, então a minha previsão, pelo que eu acho, me baseando no meu furigo cabeludo, é que o game sairá no Japão em 2022, e somente em 2023 que o mesmo chegará aqui para nós no ocidente. E caso venha, será em inglês. Sei que muitas pessoas gostam de jogos em português, e que necessitam de games em português. Contudo, é importante dizer que o mercado brasileiro por si só não é muito lucrativo. São poucos os games que estão aqui, como dublagem, interface e legenda em português. E dos que estão, é porque deram sorte de ter caído na graça do público, por assim dizer. Pois em sua grande maioria, os jogos MMOs no Brasil não dão tão certo assim. Ao menos não aqueles com o famoso PT-BR. Podendo citar como caso mais emblemático o game Rider of Eagles, que chegou para nós ano retrasado, com tudo em português e veio a falência. Tudo bem que o game era Patreon, mas esse não é o caso. Enfim, a probabilidade de Blue Protocol chegar para nós no seu lançamento com o idioma PT-BR é de aproximadamente uns 2%, e isso chutando muito para cima. A quarta dúvida é sobre a proposta de gameplay. E infelizmente, para você que gosta de uma competitividade, o jogo só apresentará o PVR. Pode ser que eles lancem algo ao estilo PVP, mas essa não é a proposta inicial deles. O objetivo de seus desenvolvedores é justamente criar um game caloroso e receptivo para todos aqueles que buscam por diversão. Então, se você é daqueles jogadores mais hardcore, ou se você só pode jogar casualmente, tipo nos finais de semana por conta do trabalho, então esse game é ideal para você. Pois, já que não tem aquela competitividade exagerada, você pode jogar do jeito que quiser, sem pressa, e enquanto isso, você pode fazer amigos para se aventurarem juntos. Outra dúvida bastante frequente é acerca da monetização, ou seja, como o game fará para arrecadar a grana para se manter no ar? Pois bem, seus desenvolvedores falaram que a pretensão inicial é colocar apenas itens cosméticos à venda, ou seja, vestimentas, skins de armas, opções extras de paleta de cores, alguns cabelos, itens para a troca de personagem feminino para masculino e vice-versa, itens de troca de nome, ou seja, em sua grande maioria, são itens voltados para a customização e personalização de avatares, nada que irá atrapalhar na gameplay real do game. Já outro tópico bastante perguntado seria as montarias e os pets do game. Será que tem ou será que não tem? Pois bem, no caso de Blue Protocol, ambos os animais, montarias e pets, são chamados de imagens. Esses imagens podem servir como montarias, como pets te auxiliando em batalha, seja curando ou atacando, e também podem servir como fortificadores. Para facilitar o seu entendimento, é mais ou menos assim. Tem um mostrinho lá de boa, daí você captura esse mostrinho bem ao estilo Pokémon da vida. Depois disso, você o transforma em uma funa, e com a mesma você consegue colocar em seu equipamento. Mas obviamente que existem restrições, pois tem runas que você somente pode equipar na arma, outras na parte do elmo, outras no cinto, outras na bota e por aí vai. Mas vale dizer que nem todo monstro pode ser capturado, e nem todo monstro capturado pode ser transformado em runa, sendo estes os imagens de movimento, conhecidos também como montarias. Resumindo então, estes imagens atuam como pets, como montarias e como runas, por assim dizer. Por fim, o último grande questionamento acerca do game, é no que tange as classes, e para te adiantar, saiba que elas não são fixas. Ou melhor dizendo, existe um NPC na cidade que te permite trocar de classe, quando você bem entender. Então, caso não esteja gostando da gameplay do Aedes Fighter, basta ir nesse NPC e trocar de classe. Você pode trocar quantas vezes quiser, na hora que quiser, mas existem algumas ressalvas. Se não me engano, para tocar de classe, você tem que pagar uma quantia X de moedinhas do game, e você começa a mesma do zero, mesmo que já tenha jogado e upado com ela antes. No mais, é isso aí. Eu espero que este vídeo tenha sanado todas essas suas dúvidas mais principais e importantes para agora, e no caso, este vídeo já vai se encerrando por aqui. Então, aquele abraço e até o nosso próximo vídeo. Falou-se! 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 Obrigado.